Música Olá galera, essa é a rapaziada do grupo nova edição Aqui no Choco Carioca, na Conferência da Cerveja Fazendo essa samba de roda maravilhosa É só chegar, experimentar essas cervejas artesanais aí E curtir um sambinha com o grupo nova edição, valeu? Vem, 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 vem que o samba é bom Música 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 Parceiro, pra mim cerveja é boa Samba de qualidade, não tem lugar certo Show de bola a iniciativa Eu tava passando pelo shopping, na verdade eu nem ia beber Nem ia parar, mas quando eu vim não aguentei Tive que parar pra tomar cerveja e ouvir o samba Muito legal a iniciativa, parabéns Música Música Tô achando bacana, pô, botou um pagodezinho ao vivo aí Música 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 Pro bairro aqui hoje em dia foi muito bom, realmente Tava precisando disso Uma boa música, uma cerveja de qualidade E tá aprovado Eu e minha esposa aqui, tá de parabéns Só elogios a vocês aí Música Música Eu sou portuguesa E gosto muito de samba Estou a adorar, mas é ótimo pra mim E devem fazer mais vezes Porque os turistas gostam E os brasileiros também, de certeza Música Ai, eu tô adorando essa iniciativa Tem sempre que criar alguma coisa, né Eu estava no Outback A música me chamou a atenção E eu vim pra cá E tô aqui só curtindo Música 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 Ter um evento desse aqui no show Uma cerveja pesanal Uma coisa diferente Uma cerveja diferente Não tinha provado ainda Um evento de show Com samba Cerveja boa Cerveja terzanal É uma novidade, né Que tá vindo aí E vai chamar bastante gente Legal Música 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 Música